Ah, 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 ah Quem é você pra chegar e querer julgar os outros? Ô seu escroto, para de vacilação Tua vida não é mil maravilhas, tá se achando perfeito É melhor pensar direito, pois tu tá na contramão Perfeito, só teve um que pisou aqui na terra Quer tomar o lugar dele e se mirar, ver se me erra Não julgais pra não ser desjulgado, será que você já leu? Talvez até tenha lido, mas paga de fariseu Quer julgar a aparência, julga até a motivação Mas esquece que só Deus pode ler o coração Quem é você, quem é você, quem é você pra chegar E querer julgar os outros? Ô seu escroto, para de vacilação Tua vida não é mil maravilhas, tá se achando perfeito É melhor pensar direito, pois tu tá na contramão Vivi apontando o dedo, sem conseguir perceber Que só nesse mesmo ato já tem três contra você Também já errei um dia, já julguei por isso eu digo Quem disse que eu tava errado eu considero como amigo Hoje eu dou o papo reto, aprendi e sou feliz Que só quem pode julgar tá na cadeira do juiz Quem é você, quem é você, quem é você pra chegar E querer julgar os outros? Ô seu escroto, para de vacilação Sua vida não é mil maravilhas, tá se achando perfeito É melhor pensar direito, pois tu tá na contramão DJ Ruivo é o fenômeno DJ Ruivo é o fenômeno O tenor dos modinhas Quem é você pra chegar E querer julgar os outros? Ô seu escroto, para de vacilação Tua vida não é mil maravilhas, tá se achando perfeito É melhor pensar direito, pois tu tá na contramão Perfeito só teve um, que pisou aqui na terra Quer tomar o lugar dele, se mirar, ver se me erra Não julgais pra não ser desjulgado, será que você já leu? Talvez até tenha lido, mas paga de fariseu Quer julgar a aparência, julga até a motivação Mas esquece que só Deus pode ler o coração Quem é você, quem é você, quem é você pra chegar E querer julgar os outros? Ô seu escroto, para de vacilação Sua vida não é mil maravilhas, tá se achando perfeito É melhor pensar direito, pois tu tá na contramão Vivi apontando o dedo, sem conseguir perceber Que só nesse mesmo ato já tem três contra você Também já errei um dia, já julguei por isso eu digo Quem disse que eu tava errado, eu considero como amigo Hoje eu dou o papo reto, aprendi e sou feliz Que só quem pode julgar, tá na cadeira do juiz Quem é você, quem é você, quem é você pra chegar E querer julgar os outros? Ô seu escroto, para de vacilação Sua vida não é mil maravilhas, tá se achando perfeito É melhor pensar direito, pois tu tá na contramão